Se não queres ajudar então não me atrapalhes Pequenos detalhes, tantos anos de carreira, de nada vale Bate na rocha, é flop, bate certo, comercial, afinal Queres que faça, cada passo te dou, por vez desgraça Queres comer, vergonha que sei pago para trabalhar Vergonha é deixar de ser quem sou para te agradar Mas eu desejo sucesso, saúde e progresso Não me interessa se não te interesso, cada vez que me matas eu regresso Qual Fénix, barata, em guerra nuclear, não ouvido Sou gata e de sempre voltar, eu sei coisas que o Google não sabe Amigas querem bife, eu dou-lhes kebab, não cabe a mavar no mais passo Mão amiga eu encontro no fim do meu braço, é louro prensado lá em Santa Justa Mas não sou camonista, não erro Augusta, pistana aberta desde o baza-baza Sou telescópio da NASA, da nota nefasta, essa vibe é nociva Se não for construtiva, não gasto saliva Se não for construtiva, não gasto saliva Não gasto saliva Não gasto saliva Se não for construtiva, não gasto saliva Não gasto saliva Negra negra, o que é que foi? 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 Tchau, tchau.